O Nilo viu a conta de energia da empresa subir de R$ 800 para R$ 3 mil. Um aumento que ele ainda não consegue entender, já que não houve mudança no consumo que justifica esse valor. A gente vê um acréscimo de mais de R$ 600 só pela bandeira vermelha. E um consumo expressivo e abusivo que a gente não consegue entender o porquê desse aumento anormal dentro do espaço que continua com as mesmas dinâmicas de uso de ar-condicionados, tomadas ou outros equipamentos ou eletrodomésticos. A empresa de co-working, um espaço colaborativo, foi aberta há seis meses. Aqui são alugadas salas de trabalho e reuniões e espaços para eventos. E com a intenção de economizar energia, a empresa apostou no sistema de placas fotovoltaicas. Além do investimento na captação de energia solar, a empresa adotou uma série de estratégias para reduzir o consumo da energia elétrica, como por exemplo, janelas amplas aqui nas salas para permitir a entrada da luz natural. Aqui nesse espaço interno, a gente tem o teto que abre e fecha, também melhorando o aproveitamento da luz do sol. E ainda, a otimização da circulação do ar natural, fazendo com que aqui fique reduzida a necessidade de deixar o aparelho de ar-condicionado ligado o tempo inteiro. A gente já fez esse planejamento. Esse aumento expressivo não é justificado. A gente entrou, fez o protocolo, temos o protocolo tudo certinho e não tem, não tem uma resposta. Fala que por ele está tudo certo, que não há diferença nenhuma. Na casa da Isadora, a conta de luz também chegou mais cara, dobrou de valor. Foi de R$ 250,00 para R$ 570,00. Na minha casa, moramos só eu e minha mãe. São duas pessoas que ficam o dia inteiro fora. Eu e minha mãe, geralmente, saímos às 8 horas da manhã e retornamos só às 6 da tarde. E mesmo assim, às vezes, saímos à noite e retornamos às 8, às 9. Então, a nossa conta de energia mensal vem em torno de R$ 250,00 a R$ 270,00. E nesse mês de outubro, a nossa conta veio R$ 570,00. Ainda não tivemos nenhuma explicação sobre esse aumento discrepante na nossa conta. O analista de mercado explica quais os impactos das bandeiras na tarifa de energia. Se for a bandeira tarifária vermelha patamar 2, pode impactar de 10% a 15% na conta de luz. A bandeira tarifária vermelha patamar 1 acrescenta de 5% a 10% a mais na conta. E a bandeira tarifária amarela pode chegar até 3% a mais na conta de luz do consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, anunciou que a bandeira tarifária da conta de luz vai ser amarela no mês de novembro. Em outubro, a bandeira foi a vermelha no patamar 2. A esperança do consumidor é que os custos baixem um pouco. A esperança é que a conta venha um pouco mais baixa e a gente já está planejando aumentar o número de placas se realmente esse consumo que foi relatado agora se fixar.